Fala galerinha, bom dia para quem está chegando aí agora. Hoje estou eu aqui junto com o Felipe, musculação faixa preta e a gente vai dar uma dica para vocês. Uma dica muito, muito boa para quem quer melhorar o posterior de coxa e principalmente a parte do glúteo. O Felipe vai explicar aqui, eu vou fazer e ele vai explicar para vocês como a gente tem feito isso para melhorar principalmente essa parte ali do glúteo, a inserção do glúteo ali com a separação do glúteo com o posterior. Enquanto respira, né? Enquanto respira. É importante trabalhar a região com o posterior da coxa justamente para ter essa diferenciação do que é coxa e glúteo ali que algumas pessoas têm dificuldade. Então é lógico, se tiver aí com a camadinha de gordura a dieta vai auxiliar esse déficit calor que você vai promover, ou seja, comer menos o que você está gastando. Mas assim que você reduzir o percentual de gordura, se isso for o caso, essa aparência, essa separação vai depender de como você faz, por exemplo, aqui a mesa flexiona. Que é esse exercício aqui. E aí vocês podem estar se perguntando, ah, mas para onde isso vai fazer a diferença no meu corpo? Principalmente naquela parte onde a mulherada fala da bananinha. Lá onde tem aquela bananinha, alguns tem umas pencas, né? Mas a gente quer ajudar vocês a eliminar essa bananinha. Então se liga aí nessa super dica aí. É isso. Ó, mesa flexora que a gente todas tem na cabineira este equipamento. Foi importante você entender aqui as amplitudes articulares. É aparentemente um exercício uniarticular. Você não fica que só o joelho vai movimentar, né? Porém ele é influenciado por outras articulações, como o quadril e a lombar pélvica aqui. Então olha só, vamos fazer primeiro o errado, tá? A gente consegue ver de longe o que está fazendo errado. Vamos ver esse implemento aqui, a parte de trás. Pode fazer. Vamos lá em cima. O glúteo sobe e ela tem uma grande amplitude, até um exercício bem plástico. Mas olha a sobrecarga nessa região lombar. Então de longe a gente já percebe que o corpo está sendo eficiente em carregar esse peso. Justamente porque ele está movimentando outras articulações. Para simplificar, o que você deve fazer? Estabilizar essas articulações aqui. Como você faz isso, ó. Então já volta aqui, ó. Posição, ó. Aqui está relaxado. Vai contrair o glúteo, vai empurrar para frente, ó. Estabilizou essa articulação, o glúteo contraído, certo? Vai trabalhar isometricamente o glúteo aqui. E vai fazer uma extensãozinha do quadril. Ou seja, vai jogar a perna um pouquinho para trás. Então se você levantar do banco, vamos exagerar um pouquinho, só para o pessoal ver. Aqui, ó. Esses dois movimentos vão estabilizar as duas articulações. A lombar pé fica aqui para você fazer a flexão de joelho. E aí na prática, flexiona, ó. O movimento ficou mais curto. Períbe, mas mais curto não ficou pior? Não, porque ele ficou exatamente na articulação que você quer trabalhar. É do joelho. Então essa flexão de joelho, ó. Agora ela está sendo promovida com um trabalho total. Os posteriores de coxa estabilizando o glúteo, que está aqui, ó, contraído. E preservando a articulação. Então é uma questão de segurança articular, certo? Mas também de ativação muscular. São as duas coisas mais importantes para você entender em qualquer exercício, certo? Em especial nesse aqui, pelo motivo que a gente disse no início da live, a separação de glúteo e de posterior. Então, ó. Cuidem para não exagerar, não jogar demais esse joelho para cima. Escolar demais aqui do banco. Alguns profissionais até querem prescrever isso. Ó, não exagerar isso, porque aí também vai sobrecarregar essa região. Então é o suficiente para você estabilizar e perceber que, ó. A amplitude que você tem, ó. A flexão de quadril é um pouco mais aguda do que o 90. O 90 é um pouquinho mais. É isso. Umas terão mais, outras terão menos. Mas esse ajuste, você tem que ter o conhecimento das músicas articulares e musculares de cada exercício, para poder ter essa melhor adaptação. Então, pessoal. Fazendo isso, com certeza vocês vão sentir mais o muscual. Vai ser um exercício muito mais efetivo. E, com certeza, o risco de lesão aí, dessa maneira aqui, é praticamente nulo. E tudo isso vocês encontram dentro do meu programa de treinamento, na minha plataforma, no Team Angelo Borges. E aproveita que hoje ainda tem desconto aí de R$100,00 para vir entrar para o time hoje. E até meia-noite isso? Até meia-noite. Até as 2, 3, 5, 9. Certo? Ah, um detalhe importante, diminua um peso, tá? Vocês perceberam que a gente está fazendo com menos carga aqui, porque se você faz com bastante peso, você está mobilizando com outras articulações. Então, inicie com uma carga menor e aí você vai progredindo com esta técnica, de uma série para outra, de um dia para o outro. Certo? Então, detalhe mais, detalhe mais. E é interessante o lance da carga, né? Porque se for fazer da maneira convencional, não estabilizando o quadril, não contraindo o glúteo, a carga vai aumentar. E aí é onde a gente entra com uma carga maior, com um exercício feito de uma maneira não tão correta, né? E o risco de lesão, com certeza, é muito maior. De uma forma simples, é como se a gente tivesse, se você mobiliza 100 quilos, distribuindo vários músculos, é pior para o músculo que você quer trabalhar do que, por exemplo, se você botar 50 quilos, vai botar 50 quilos direto nesse músculo. Então, é o que a gente faz aqui, a gente estabiliza as outras articulações para ser bem cirúrgico aqui na nossa intervenção. Cirúrgico, essa é a palavra. É isso. Galera, o link está aí na bio, para quem quiser fazer parte do Tinha Geloborges, bora que eu estou esperando vocês. Tamo junto. Vou treinar. Eu preciso de um beijo feminista. E aí, eu vou treinando. E aí, eu vou treinar.